Até pra você fazer um podcast, você tem que ter o Zodíaco bonitinho. É mesmo? Pra você gerenciar uma vinícola, você tem que ter o Zodíaco inteiro. Tem gente hoje fazendo vinho dessa forma, sabia? Sim. Esse aqui serve? Então, vamos lá. Ele começa em Ares. Então, você vai falar assim, pô, eu quero abrir uma distribuidora de vinhos. É a vontade, é o Ares. Engraçado que tá começando aqui agora esse aqui. Normalmente começa aqui, né? Ah, é que tem vários desenhos diferentes, mas não importa. O Ares, você tem que falar, pô, eu vou fazer uma vinícola, é a ideia. Então, se você não tiver aquela porra louquice, você não sai do papel, você nunca faz nada. Mas aí, logo em seguida, vem o touro. Touro é terra fixa. Que é pra esquerda aqui, Vini. Aí, o que é o touro? Significa que se você não arrumar um contador, alguém pra cuidar da papelada, fazer CNPJ, etc, 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 A sua ideia maravilhosa não vai pra frente. Então, a sua segunda energia tem que ser o touro. Depois, você tem que ter um projeto. Você diz, pô, eu preciso de uma garrafa, eu preciso de um design, eu preciso de uma fábrica. Você tem que ter o gêmeos, que é a comunicação. Depois, você vai ter a fábrica, que é o câncer, né? O câncer é a mãe, é o ventre, é a produção. Então, você vai ter que ter a fabricação, que vai fabricar a latinha, a máquina, toda essa parte, que vai gestar o seu produto. É vinicultura. Vinicultura. Depois, vem o leão, que é o marketing. Beleza, eu já tenho tantas garrafas de vinho, como é que eu vou vender isso? Ah, você tem que fazer propaganda e ir na televisão. Você tem que ter o leão, você tem que ter o brilho, né, do sol, o ator. Ah, legal, só que a qualidade do meu vinho é boa, aí você tem o virginiano, que é o controle de qualidade. Não adianta nada o leão virar e falar, meu vinho é o mais gostoso do mundo. O cara experimenta, tem um pedaço de rolha nele. Então, tem que ter um controle de qualidade. E aí, você precisa, ao mesmo tempo, ter libra, que são os vendedores. Você tem que ter uma equipe de venda boa. Libra é falar um com um, né? Então, vender, ligar, cobrar, tal, tem uma equipe de vendedor. E logo em seguida, o escorpião, que é o controle de cliente, para perguntar e fazer pesquisa. Para saber o que o meu cliente quer, o que eles têm que fazer. Então, o escorpião é o espião. Você tem que investigar o mercado. O que meus concorrentes estão fazendo, o que os outros estão fazendo, O que o cliente quer. E aí, o escorpião traz do fundo das cavernas, para sagitário, que é o professor. Sagitário vai pegar tudo e falar assim, o que o mercado quer. O que meus clientes querem. E aí, ele recolhe essa informação. Depois vem capricórnio, que é logística, distribuição e proteção. Então, você tem que ter uma distribuição, você tem que abastecer as lojas, você tem que trabalhar com toda essa área. Depois vem aquário, que é a inovação. Então, está tudo funcionando maravilhosamente bem, agora eu quero expandir. Então, vamos trazer uns espumantes, vamos fazer outra coisa. E aí, finalmente, peixes, que é o devolver para o universo. Então, a coisa te traz tanto prazer, que geralmente todas as grandes empresas, elas se atrelam a algum movimento espiritualista. Então, no teu caso, você está fazendo um podcast para passar informação, para levar alguma coisa de legal, de gostoso, de útil para fora. Você pega uma Coca-Cola, a McDonald's, ele sempre tem um instituto que cuida lá do câncer. Então, você vê que todas as empresas, quando elas ficam grandes, elas têm aí alguma coisa para devolver para a sociedade. E se cada um desses não estiver equilibrado, a empresa quebra. Trava a roda. Trava a roda. Se não tiver uma equipe de venda, se não tiver uma equipe de marketing. Tanto que é uma meditação. Num templo maçônico, quando você entra, tem sempre 12 colunas de zodíaco. Aí você vê uns idiotas falando assim, ah, horóscopo, blá blá blá. E não é, se você parar para meditar no zodíaco, na sua vida também tem que ser assim. Se você pegar a tua empresa, aqui no caso, se alguma dessas rodas que eu te falei não tiver azeitado, vai dar algum pepino. Emperra a máquina. Por outro lado, se você meditar em tudo isso e souber onde está o problema, você resolve rápido. Então, o zodíaco serve para isso. É para meditar, para você trazer o símbolo. E na nossa vida também, quem está aí assistindo em casa, Ares é se você está com vontade, você está estudando, você está fazendo uma faculdade, você tem vontade de viver. É assim, fogo de Ares. Aí, touro, você está gastando mais do que você ganha? Como é que está a tua finança? Você está fazendo uma poupança? Você tem seguro? Como é que está a sua vida financeira? Depois, gêmeos, você está estudando? Você gasta seu tempo vendo besteira. Como é que está a sua parte mental? Você tem boas conversas ou você está lendo porcaria na internet? Depois, câncer. Como é que está a sua família? Você cuida do seu pai, da sua mãe? Você cuida dos seus filhos? Você conversa com eles? Está dando educação para a sua família? Aí vem, leão, como é que você está no emprego? As pessoas estão te vendo? Você está reconhecido? Você está fazendo as coisas que tem que fazer? Aí, virgem, que é... Você está metódico nas suas coisas ou você faz as coisas de qualquer jeito? Você está cuidando da sua casa? Você está fazendo manutenção das coisas? Aí, libra, como é que você está com seus amigos? Como é que está a sua rede de contato? Se acontecer alguma coisa, agora, como é que você tem contatos? Com quem você está se relacionando? Você não tem amigos? Como é que estão os seus amigos? Daí, escorpião. Você está com a sua esposa? Vocês estão com uma vida boa? Vocês estão com uma vida sexual saudável? Como é que está toda essa parada? O amor está funcionando? Aí, sagitário. Você está estudando? Sagitário é academia. Você está se aperfeiçoando na sua profissão? Você está se tornando um professor no que você deve estar fazendo? E aí, capricórnio, que é a logística. Você está dando segurança para a casa? Você está se expondo em risco? Você está cuidando bem do seu dinheiro? Do seu orçamento? Depois, aquário. Você está experimentando coisa nova? Você tomou um vinho diferente? Você saiu alguma vez para fazer alguma coisa diferente? Você está expandindo a sua consciência? Você está visitando locais diferentes? Você está indo viajar para lugares diferentes? Você está... Aquário é esse pensar fora da caixa. E depois, espiritualidade. Você está orado? Você está rezando? Você tem um contato com Deus? Você tem um contato com o divino, etc? Então, você medita no zodíaco. E isso vale para qualquer um. Mesmo se o cara for ateu. Porque é o símbolo. E aí, você introspecta. E você pode ver que se a vida do cara está zoada, em algum ponto daqui, ele está negligenciando, ou está brigando, ou está com problema, ou está com alguma coisa. Então, não tem nada de magia. É só simplesmente a lógica aplicada aí no símbolo, nos signos. E aí, você tem um contato com o divino.